Caralho, chat Meu Deus, chat Tá subindo, Landon E Rafaela, vem, tavam vindo da onde? Do inferno Pai, vai tomar no meu Meu irmão, velho Porra, tavam vindo do inferno Essas desgraças, velho Brotaram da onde? Da puta que me pariu, né Cê é louco, velho Cê é louco, chat, cê é louco Cê é louco, chat, cê é louco